e salve rapaziadinha tranquilaço tranquilaço mesmo bora para mais um vídeo bora para mais um conteúdo pesado aqui do canal do a soldou galera não tá bugando aqui o sistema de treinamento do nosso queridíssimo all star tor defensa e galera e já chega lá rebentando esse like porque o bagulho é doido mesmo as idéias já chega então já boa já dá umas porrada nesse like aí velho vamos arrebentar se like na porrada vamos colocar aqui como de costume né legal efeito a ligada e colocar aqui então os loner colocar nos pau dois e vamos é tá colocando aqui de ver muita vida galera muita vida mesmo vamos colocar um milhão de vida vamos ver aí como que vai estar saindo o nosso era o nosso queridíssimo aí é zé que né que diz que para fazer a animação do era e tem que ter o zé que vai estar fazendo um teste para quem ainda não sabe como quer que faz não vai estar fazendo o teste aqui né vamos lá vamos colocar dois dois milhões vamos ver como que vai estar saindo aí né acho que já tá bom agora vamos dar uns pau aqui de vários personagens né 30 vamos colocar uns 30 né então 40 vamos colocar 40 mas perdeu não dá nada vai de época boa 41 foi ó então aqui já tá lá já tá atacando ele usa o titã lá ó aqui mas diz que pra tá usando a animação dele eu não sei qual que usa o primeiro vamos ver se é o um era em e depois o zé que não é o zé ah mas ele já tá em campo ali ó já já foi né já usou então só precisa ter em campo aí pra tá usando aí ó ó que bonita animação família olha que bonita então quando acabar um já acabou outro caracos velho já foi os personagens não deu nem tempo mano é doido velho então aqui galera ó que cê viu acho que quando acabar essa animação aqui ele passar ali já no território aí eu acho que já está dando aí tá eu tá usando de novo aí né a animação dele né a gente pode assistir o titã colossal tá vindo até fora do campo lá ó ó eu tenho que assistir o taiko o taiko né porque né diz que a galera falou que é muito roubado muito top aí né então já vamos aproveitar já vamos colocar ali mais vidro aqui né diz que ele já tá aí no titã colossal eu acho que a titã colossal que diz né esse esqueletão enorme aí diz que ele no anime eles estão em 90% da popularidade 95 sei lá e depois aí fica é só uns 5% aí que é de outro a gangue outra não sei o que lá mas o dono não sabe porque o dono não assistiu o taiko tá com o taco tá aí o dono vai tá assistindo o taco taco pra pra ver como que é os spoilers se é isso mesmo mas né diz que o taco taco aí é anime muito bom né então o dono vai tá assistindo aí o taco taco pra pra gente ver como que é beleza e o dono vai tá dando uns spoiler mais aí mais insano daí né vamos colocar aqui então 50 então aqui quando acabar a animação de um já dá pra estar usando o do outro aí já tá melhor ó aqui ó usa de um já dá pra estar usando o do outro não deu pra capturar a câmera ali né mas vamos ai ó ó pra vocês verem como que é o tem machine né velho agora vai agora vai ser bem difícil aí se não bugar o pc do dodo aqui né velho porque esse jubinho aqui o bugou velho hippie pc do dodo ó ó o chitão não foi já velho caracoles velho já foi os personagens não sobrou mais nada mano meu deus do céu tem que colocar mais vida ali então né peraí então vamos colocar mais vida ali né vamos colocar então bastante com muita vida colocar muita muita vida mesmo vai lá o dodo não tem autoclick né o dodo fica com câimbra no dedo mas não dá nada eu acho que isso aqui vale a pena aí pra nós estar mostrando aí o o eren do e o zack do taco taco né então é top né não tem o que fazer né galera vambora vambora já chega lá galera chega arrebentando esse like pra ajudar o dodo velho deixa o likezinho aí tá eu sei que é feio ficar pedindo mas o dodo gosta que ele dá uma voadora no like pro dodo é ainda mais os personagens de taco taco né então os personagens de taco taco tem que merecer né principalmente o era tão esperado personagem aí do nosso queridismo all star tor defesa né agora aqui ó vai colocar bastante agora ai meu deus vai 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 agora o dodo colocou 3 milhões ali ó agora vai empurrar tudo acho que nem é 3 milhões né parece que não vem assim doco você que tá doidão aí de todinho de todinho de todinho de quick todinho de quick olha lá o zack ai 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 o zack aqui nós vai soltar mais um ó boa boa deu certinho ó boa boa flagơn festa linda clandestina ou como quiser botando a cara dos malocas só nota do duque neж homeland joga ssseqn as mina que tá na evoada ai 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 ahhh nosso pai pode apitar acho que agora deu certo ó boa tá vendo que eu as mães é tudo linda a frente cara quermuşaa vengoARA vai correr ost기도 legal Veja que os meus personagens estão vindo ali, se dá pra usar o outro já, quando acabar aqui ali, já dá pra usar o outro em seguida, fico olhando. Acabou? Não deu, tem que esperar passar lá ainda, na verdade ele tem que passar lá, porque aqui tem o poder, o poder que ele usa sozinho quando ele vem, quando acabou uma animação aí, dá pra usar outra família, acabou uma animação do Eric, já dá pra usar outra animação aí, veja, como que é top, veja, como que eles são top, vou até tirar um print dessa cena aqui, essa cena aqui, é inusitada, né, velho? Não é sempre que eles pegam uma cena bonitona dessa, né? Ah, o print vai montar um quadrinho ali, velho, puteiro, né? Viu como que é bugado, né? Bugado não, você viu como que é insano, né? Insano, né, do... Ah, então você aperta aqui no zack aqui, pra vir esses personagens aqui, né? Ah, entendi. Vocês viram, né, galera, que cada coisa tem uma coisa, né? Uma dúvida, né? E já acabou os personagens, né? Vamos aumentar a vida ali, porque tá muito fácil, aí, né, né? Não consegue, não consegue colocar um bilhão? Vou colocar um bilhão, então, vamos lá, vamos ficar clicando aqui até dar câimbra no dedo do Doug, hein? Não dá nada se dá câimbra, né, Doug? Esquece, fala com a Coricó. Vai tá estourada. É que o bagulho é doido mesmo, velho. Olha as ideias, hehehe. Eu vou fazer igual um Erbson zóio aqui. Quem que é o Erbson zóio aí, tua vida aí? Quem que é o Erbson zóio? O zóio do dia. Você viu o tamanho do zóio dele? Vê se o Doug tá maluco, só. Fala, 500 milhões. Aí tá pra 600, ó. O Doug tá com a garganta, tá ruim daí. Mas o Doug sempre tá aqui, né? Sempre trazendo aí conteúdo pra vocês. Mesmo se o conteúdo do Doug for uma posta aí, né? Como muitas pessoas falam, que o meu conteúdo é chato. O meu conteúdo é isso, é aquilo, né? Mas, literalmente, né? Se eles não gostam, né? Não assiste. E quem gosta, assiste. E quem assiste, interage. E quem interage, o Doug fica feliz. E o Doug responde, né? E principalmente nos comentários, né? Eu tô sempre tentando responder o máximo de pessoas possível lá nos comentários, né? O Doug tenta dar atenção pra todo mundo. Mas... É muita... Muitas pessoas, né? É muita gente, né, galera? Mas o Doug sempre tenta dar atenção o máximo possível aí, né? Que nem o Kaleel, né? O Kaleel é o rei. O rei dos comentários. Agora tem um... Filhão de vida. Aí os clones, velho. Agora não dá pra colocar muito agora, né? Vou colocar o quê? 20, 20, 20, 20. 20, 20. 20, 20, 21. 21. Bora ver aí. Já o primeiro, ó. Top, 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 ó. Ficou isso. Vamos primeiro, ó. Agora até acabar o primeiro ali, velho. É, vai demorar, velho. Até eles virem aí, ó. O titãzão colossal, né? Aí ele vem no meio, lá bugando tudo, velho. Ó que top, mano. Imagina, imagina vir uns bichão assim na terra desse jeito mesmo. Os titãzão colossal, ó. É doido, né? Aqui não dá nem pra ver. Não sei como que não tá aí no hippie o PC do Dogel. Agora os bichos tá com um milhão de vida, velho. Um milhão não, um bilhão, velho. Será que eles vão conseguir destruir agora com um bilhão de vida? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Mas agora é um bilhão, velho. Um bilhão, não é um bilhão, não. É um bilhão de vida. O Dogel colocou um bilhão de vida. Mano, muita vida, né? Literalmente, né? Ostra, acabou, acabou, acabou. Usa. Tá. Vai lá, vai, usa, 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 usa. Usa, 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 usa. Meu Deus do céu, velho. Pintou pra um PC do Dogel, velho. Quase dá hippie, velho. Meu Deus que dá hippie no PC do Dogel. Eu acho que agora vai perder, velho. Sei não, hein? É muita vida, velho. É um bilhão de vida cada personagem. Então colocou quase 20. É, foi 20, ó. 21. Vamos colocando aqui então, colocar mais de novo, isso não vai perder velho, vai perder velho Tá chegando até a travar o PC do Doom Ó, não tem como, tá travando o PC, porque é muita vida velho, é um bilhão de vida É um bilhão de vida cada personagem velho, é um bilhão, o Doom colocou vinte velho, vinte Não dá nem pra ver velho, os personagens também ficam com muita vida, só o outro velho Vamos ver, vamos ver, dez bilhões, colocou vinte, vixe, não matou nem três dos bichos, ó Só batendo a rocha, ó, meu Deus Literalmente nós fomos de F né galera, mas vocês viram aí que nós tentou né, ó Tentou, não deu certo, mas, nós tentou né família, nós tentou, mas vocês viram aí a animação aí né, dos titãs Com o Zec aí, vocês viram que, após acabar aí tá, eles bateram já no final lá da toa Já dá pra estar usando o outro aí né, então dá pra você usar vários na mesma partida né Como você vai em info aí né, dá pra colocar só oito né, então é oito né, então quanto mais pessoas irem Mas, é, Eren dá pra vocês estar usando aí né galera, então é isso aí né, o vídeo vai ficando por aqui Aí família, se você gostou do vídeo, briga com o like aí tá E se não quiser deixar o like também não deixa velho, esquece Como assim, ó, você tá maluco, você quer que o bagulho é doido mesmo Nossa ideia velho É isso aí né galera, o Doug tenta animar vocês no vídeo do Doug e fazer o possível aí né, mas aí é difícil o Doug ser uma pessoa infeliz né O Doug sempre tá feliz né, e agora o Doug vai colocar aquele spoilerzinho que vocês sempre veem né, aquele ó Prisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, Prisa Essa aqui é a metinha de like na infa das lives aí né, ela tava com 560 likes no final da live né Então, GG né, então é isso aí né família Obrigado, Deus abençoe todos vocês, o Doug ama todos vocês e rumo a 50k Que eu acho que até o final de semana nós bate 50k aí no canal, beleza Tamo junto família, fiquem todos com Deus, tamo embora Fuiiii